Música Pessoal, tudo jóia? Máquia Lianel por aqui, hoje um vidinho aí, uma revisãozinha né, de uma linear Maquia L120A, quem acompanha nossos vídeos, é inscrito no canal, vai lembrar dela, tá, pra você que tá chegando agora, faço o convite pra você se inscrever aqui no canal, acompanhar nossos projetos né, serviços, manutenções, tem bastante conteúdo legal pra você tá aqui acompanhando né, até mesmo compartilhando com seus amigos aí, tá ok pessoal? Então voltando ao vídeo aí, é uma Maquia L120A, essa é da série mais nova né, das últimas que saíram né, ela já tem a posição stand-by né, as primeiras não tinham, era a MSSB somente, e a liga e desliga. Tá, depois foi implementada essa chave de três posições né, central, desligado, SSB e AM, né, bem interessante, muito útil né, pra você que de repente quer deixar o linear stand-by primeiro, aquecendo né, é bem legal. É uma linear valvulada, muito bem conservada, é, aqui a gente colou alguns adesivos né, superfície quente, perigota a tensão, bem legal, porém, essa linear, vamos ver se vocês vão conseguir enxergar aqui. Eu vou tirar a tampa aqui pessoal, já tirei os parafusos tá, pessoal que gosta de valvulado né, tava perguntando, ô Leonel, e aí, e as linear, tá aí pessoal ó, o dono mandou pra gente fazer uma, uma preventiva nela né, tá funcionando tá pessoal, tá tudo certinho, mas a gente vai fazer uma limpeza né, passar um pincel, tirar um pouquinho de poeira. Essa é uma válvula né, uma válvula cerâmica, né, foi instalada uma válvula cerâmica no lugar das duas válvulas de vidro né, quem conhece a Maquiel 120 sabe que ela tem duas CJB6 né, foi tirado e instalado um sistema com válvula cerâmica né, dá um rendimento melhor né, o linear acaba tendo um pouco mais de potência né, foram feitas né, foram feitas né, algumas modificações pra poder proporcionar o funcionamento dessa válvula né, visto que ela exige algumas alterações né, um supressor parasítico diferente aqui né, tá, o formato dele aqui, bem legal. Uma ventilação forçada né, até eu adicionei esse capacitor cerâmico né, pra poder estabilizar a rotação do cooler mesmo quando tiver dando portadora né. Capacitores de desacoplamento DC foram trocados né, capacitores aqui no pé do choque de alta, também pra inibir qualquer tipo de retorno de RF pra fonte né, então foi feito também a instalação aqui. A bobina pessoal, vocês vão ver aqui ó, tá vendo essa bobina dourada aqui ó, tá lá, foi trocada né, quem conhece a Maquiel sabe que é uma bobina diferente, que a gente teve que enrolar um novo tanque final né, visto que a capacitância do anodo da válvula é diferente de uma válvula de vidro né. Foi instalado esse suporte pra válvula né, um suporte próprio né, pra válvula ficar fixa aqui, bem firminha, foi feito o aterramento dos variáveis né. Eu vou dar uma paradinha aqui pessoal, vou mostrar a parte de baixo né, mostrar pra vocês aí como que ficou a parte de baixo. Aí pessoal, alinear por baixo né, aqui vocês vão notar várias modificações tá. Eu fiz um dobrador de tensão, visto que a tensão do transformador não é tão alta pra alimentar uma válvula dessa, então foi feito um dobrador, tá. Onde ele pega a tensão do transformador aí mais ou menos 600, 650 volts levanta pra 1200, show de bola. Foi trocado o relé de antena, colocado um relé novinho, foi feito um circuitinho aqui né, pra acionar o relé, como tal relé quando ele perceber a presença de RF né, o acionamento por RF, pra não ter aquele problema de usar relé box, nada né. Ele pelo próprio RF como ela é original. Aqui foi instalado um supressor né, um choque de RF no filamento, na tensão de alimentação do filamento, tá. O tanque de entrada, o circuito sintonizado de entrada né, o famoso PI de entrada foi alterado. Esse daqui é semelhante ao da MAC L500 né, são dois capacitores ao invés de um, pra garantir uma estacionária entre rádio e linear bem baixinha, tá. Aqui foi feito o circuito de warm-up, tá, essa linear pessoal, ela utiliza uma válvula de catodo de aquecimento indireto, tá. Ou seja, a válvula ela precisa ter o período de aquecimento pra depois ela começar a emitir elétrons, tá. A válvula de vidro é uma válvula de aquecimento direto né, a 6KD6, a 6JB6, a 12JB6, a 3500Z, a 4400, são válvulas com catodo de aquecimento direto. Você ligou, alimentou ela com alta tensão e tensão de filamento, ela já tá emitindo elétron, tá. No caso da válvula cerâmica, ela precisa aquecer primeiro pra depois emitir elétrons, tá. Então esse circuitinho de warm-up aqui, ele vai garantir que a linear entre em período de aquecimento, depois que a válvula estiver pronta pra transmitir, pra emitir elétrons, aí sim ela libera, tá. Depois eu vou ligar ela pra vocês verem, eu vou ligar o linear, ela fica azul, o LED aqui fica azul, ele vai aquecer, na hora que a válvula estiver pronta o LED fica verde, tá. Mostrando que a linear tá pronta pra transmitir. Mesmo que eu pôr aqui em operação, em AM ou SSB, o warm-up não deixa, tá. A linear entrar em operação. Por que disso? Pra garantir que eu não transmita com a válvula fria, tá. Isso eu consigo prolongar a vida útil da válvula, não tem perigo de ter uma estacionária alta entre rádio e linear, né. Então eu espero a linear ter o momento ideal, né. A válvula ter o período de warm-up e ela chegar na temperatura ideal de funcionamento, tá. Isso é muito legal. Lineares da Acom, lineares da OAM, né. Enfim, essas lineares que utilizam válvula cerâmica, elas têm esse sistema de warm-up pra garantir aí uma boa vida útil das válvulas, né. Ou da válvula. Aqui é instalado o circuito de baias, né. Circuito de polarização com capacitor cerâmico, né. Tudo certinho. Aqui é uma plaquinha, tá, que pega tensão aqui de filamento, eu filtro ela, tem capacitor cerâmico aqui. Aí eu filtro com capacitor cerâmico, depois eu passo nesse choque de filamento pra depois eu aplicar aqui nos catodos da válvula, né. Então é bem legal. Isso eu garanto aí um funcionamento e um desempenho melhor da válvula, né. Fusível de proteção na alta, tá. Ela tem um fusível de proteção no primário e eu também instalei aqui um fusível de proteção na alta. Isso é muito importante, tá, pra proteger não só a vida útil da linear, como também da válvula e garantir segurança na operação do linear, né. Aqui eu tenho os dois relês, né, do arm-up pra fazer a comutação aqui da alimentação da chave stand-by operação, né. Bem legal. Aqui eu tenho uma resistência pra manter a polarização da válvula quando ela não tiver, quando eu não tiver com o PTT acionado, pra válvula entrar em corte, ela não ter um zero de corrente, tá. Ela tem uma pequena corrente circulante quando ela tá em corte, tá. Mesmo ela tendo em corte, ela tem uma corrente bem baixinha, por quê? Se eu cortar absolutamente a corrente de condução da válvula e na hora que eu apertar o PTT eu já entrar com potência nela, eu gero um transiente muito grande no catodo da válvula. Quando eu tenho essa pequena corrente circulante, bem baixa, tá, pessoal, é ínfima. O que que acontece? É, no momento que eu entro em operação, que o linear arma com RF, eu já entro com potência no catodo, né, visto que essa válvula, ela tem o RF entrando aqui pelo catodo, né. Então, ela já tem essa pequena corrente de condução, então a válvula, ela amplifica, mas não gera aquele transiente, tá. Ela tá em corte, ela entra em condução, porém sem ter aquele transiente. Eu também proporciono uma vida útil melhor pra válvula, né, isso é muito importante, né. Então tá aí, pessoal, eu vou colocar a tampa aqui, tá, eu vou colocar a tampa superior também, pra gente fazer os testes aí com bastante segurança, né. Você que, de repente, tem um linear valvulado aí na sua casa, né, e você é um pouco curioso, né. Pessoal, não recomendo de maneira nenhuma você operar com o linear aberto assim, tá ok, pessoal? Porque a gente aqui trabalha em caráter de manutenção, caráter de teste, né, tem todos os equipamentos de segurança, tem EPI, né, a gente tá aqui com a bancada com manta de borracha, né, é toda isolada, então eu não tenho um risco tão elevado. A gente tem risco sim, a gente não pode jamais tocar na válvula com o linear ligado. A tensão aqui passa dos mil volts, tá, pessoal? É um tipo de risco, pessoal, que a gente jamais deve correr, tá, de encostar na válvula com o linear ligado. Jamais, seja válvula de vidro, uma válvula cerâmica, tá, é um risco muito grande, é algo que não admite erro, tá, pessoal? Então, não aconselho você em hipótese nenhuma. Primeiro, porque é perigosíssimo, tá, às vezes pode ser até letal, dependendo da situação. Segundo, quando você opera com o linear aberto, é gerado um campo magnético aqui, um RF circulando aqui, muito grande. De repente, se você tem algum outro equipamento perto, computador, enfim, vai interferir, vai gerar um espúrio violento, né, vai gerar um sinal ao redor do linear. Então, não aconselho. E o perigo de você, de repente, tá manuseando alguma coisa e cair, tá, vai gerar um curto circuito, é algo perigosíssimo. Então, não aconselho você em hipótese nenhuma. Ah, Leonel, mas eu tenho um linear valvulado e eu precisava fazer uma limpeza. Ok, você vai tirar da tomada, você vai esperar pelo menos, tá, 15 minutos, pelo menos 15 minutos, tá, pro linear. É, tá descarregado, tá, com toda a segurança, você vai abrir com calma, tá, e aí sim, você vai com o pincel, não vai tocar na válvula, com o pincel, e você vai, né, fazer a limpeza. Terminou de limpar, verifica se não ficou nada entre a válvula, tá, e alguma parte metálica, não ficou, aí sim, você vai fechar e aí você vai ligar o linear. Mas, pessoal, se você não tem conhecimento, leva pra um técnico, né, alguém de sua confiança, que saiba trabalhar com isso, que é mais garantido, não vai ter dor de cabeça, não vai correr nenhum risco. Tá, jóia, pessoal? Eu vou dar uma paradinha aqui, eu vou colocar a tampa de baixo, né, eu vou colocar a tampa superior, e aí a gente vai fazer alguns testes que eu vou mostrar pra vocês a modulação de um linear valvulado. Tá, jóia? Tá aí, pessoal, a linear já instalada, né, os cabos aqui, tá conectado na carga fantasma, tá, pessoal? Carga não irradiante, é uma MFJ267, tá, a gente vai utilizar aí pra testar. Aqui, como eu havia comentado com vocês, aqui é o arm-up, então eu vou ligar o linear, vai ficar azul, na hora que a válvula aquecer, a temperatura ideal, aí fica verde, tá? E aí, quando eu aciono o PTT, né, quando ela entra em transmissão, ela fica vermelha, igual o rádio, verde e vermelho. Então, aqui ela tá em aquecimento, tem a ventilação forçada, tem até um ledzinho, a gente colocou ali pra destacar um pouquinho a válvula, né? Tá, jóia? Bem legal. Olha lá, a ventoinha, bem bacana. E aqui ela tá em período de arm-up. Aqui eu não parafusei ainda, pessoal, eu vou colocar os parafusos depois, mas já tá com a tampa aqui pra manter uma certa segurança, né? Tá, jóia? Aqui eu vou, a linear tá em stand-by, deixa eu mostrar aqui o rádio, tá? Carga fantasma, tá? 6 watts, modulando 10, oi? Radinho tá em AM. Alô? 6 watts, tá, pessoal? 6 watts de excitação aí, linear. Acionou, já. O arm-up já completou o ciclo. Vamos colocar em AM, tá? O rádio tá em AM. Aqui eu vou usar essa caixinha pra acionar o PTT, tá? Pra ficar mais fácil. Tá, jóia? Eu vou deixar acionado e a gente vai fazer a sintonia do linear, tá? Então eu vou acionar. Acionar aqui. Que a gente vai sintonizar pra maior excursão do ponteiro. Então aqui é o melhor ajuste, ó. Tá. Alô? Alô? Eu tenho aqui... 57. 60, 57. Desligar aqui. Ó, tá vendo? O LED vermelho, né? Indicando que tá em transmissão. Deixar em stand-by. 56, modulando A. Alô? Alô? Olha que modulação bonita. Alô? Alô? O microfone tá longe aqui, viu, pessoal? Vou falar mais próximo do microfone. Alô? 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 Tá bem legal, né? Deixando aqui stand-by. Alô? Alô? Show de bola, viu, pessoal? Tá, jóia? Então, linear ficou bem bacana. Tá? Uma modulação muito bonita aí. Em AM, SSB, né? Ah, pessoal ainda comenta, né? Ah, mas linear valvulado, Leonel. Eu não posso utilizar em AM, né? Porque esquenta demais. Pessoal, eu vou pegar aqui. Vou mostrar pra vocês. Que, tendo a ventilação forçada, né? O bias tem que tá regulado também certinho, né? Dá sim pra modular. Lógico, com cautela. Você tem que tá sempre ali. Verificando se não vai sobreaquecer, né? Equipamento, visto que é um linear pra trabalhar em SSB. Tá, jóia? Mas aqui eu vou mostrar pra vocês, pessoal. Com um termômetro, né? Pra gente ver quanto que anda a temperatura do linear, né? Diante desses testes aí. Eu vou acionar aqui, novamente. Portador. Acionar aqui. Alo. E aqui a gente vai ver. Tá, jóia, pessoal? 40 graus, né? Embaixo aqui, ó. Tem uma certa temperatura. Que é devido ao dobrador, né? Trabalha aí com 43, 41. Ó, tá tranquila a temperatura. Transmitindo. Tá, jóia. Show de bola. Vou desligar aqui o PTT. Temperatura tranquila. Viu que eu fiquei com a portadora acionada aí, ó. 40 graus, né? A válvula realmente, ó, trabalha tranquilo. Né? A ventilação é bem eficaz, né? Ventilação forçada. Tá ok, pessoal? Então tá aí. É um vidinho. Rápido, né? A gente fez aí uma limpeza, né? Tiramos um pouquinho de poeira. Fizemos uma revisão nos pontos de solda, né? Verificamos o fusível, o alinhamento da bobina, né? Sintonia. Tá tudo certinho. Verificamos aí a parte de recepção, né? Relé de antena, conector de antena, alimentação. Tá tudo bem alinhadinho. A gente vai fazer mais alguns testes. Vigando pro dono, pra ele fazer bons contatos aí. Aproveitar bem a propagação. Tá ok, pessoal? Convido você que não é inscrito a se inscrever em nosso canal. Né? Acompanhe nossos vídeos aí. Vários projetos. Montagens, né? Revisões, manutenções. A gente fica muito contente de ter você conosco aqui no canal. Né? Deixe seu like aí. Clique no botão inscrever-se. Deixe seu like. Fortalece o canal aí. A gente fica muito contente, né? A gente tá sempre produzindo vídeo aí. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.